Bom dia! Estou aqui no carro com a Laura, com a Poli, o William e a Murg estão ali na frente, não dá pra... Aqui ó, 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 ok. Ai, oi! E a gente tá indo pro Beto Carreiro agora, então a Laura nunca foi, nunca, né? Nunca. Então aí a gente tá indo mostrar, e hoje é segunda, tava chovendo até ontem, a gente tava torcendo pra que hoje desse sol, e graças a Deus, assim, não tá um sol, mas também tá chovendo, então já é alguma coisa, né? Pra quem não tinha nada, e a gente vai passar o dia no parque, eu já fui, acho que umas seis ou sete vezes pro Beto Carreiro, alguma coisa assim, já fui muitas vezes. Mas é sempre legal, eles fizeram, acho que eu não fui nos últimos brinquedos que eles fizeram, que acho que faz uns três anos que eu fui a última vez. Ah, então, eu não conheço essas coisas novas ainda, faz uns três anos que eu não vou. E acho que vai ser bem legal, vou gravar tudo pra vocês. Gurias, estamos aqui na Fire Whip, que é a montanha-russa, e aí a gente tinha muita fila, tipo, muita fila mesmo, ó. Aquele pessoal lá, a média de espera da fila é de uma hora e cinquenta pra aquele pessoal, e aí a gente, eu falo muito nos vídeos, aí a gente pegou a fitinha assim, ó, pra não enfrentar a fila. Aí agora, tipo, já é a nossa vez, vale muito a pena que a gente só vai aproveitar um dia, então a gente teve que fazer isso, acho que vai ser muito legal agora que a gente vai pra todos os brinquedos sem enfrentar a fila. Gurias, a gente tá aqui almoçando. Acabei de almoçar, a gente pegou comida mesmo, geralmente quando eu saio assim, eu pego lanche, batata frita, hambúrguer, mas hoje a gente pegou comida, comida mesmo. A Laurinha tá aqui, soquinho, soco de laranja, a Polha, a Morgana e o William. E a gente acabou de almoçar agora, eu vou pôr uma outra roupa, que eu tô com um pouco de calor, e a gente vai assistir um espetáculo de carros e depois da Monga. Depois eu conto pra vocês a história da Monga, eu só torço pra que eu consiga assistir o espetáculo inteiro, depois vocês vão entender porquê. E a gente vai assistir o espetáculo inteiro, E a gente vai assistir o espetáculo inteiro, e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto